Olá pessoal do youtube, estou aqui de novo para ensinar vocês aqui agora como criar um nome com fogo vou abrir photoshop, você tem que ter photoshop para executar aqui pessoal no seu teclado você clica e dá um ctrl n ou senão você vem aqui em file, novo, new, tecla de atalho, ctrl n aí dá um ok, pronto, abriu também, aí você vem aqui ó, pintar vem no seu teclado você clica um x que vai mudar a caixa de cores aqui ó, tá vendo? aqui é de preto, aí no seu teclado aperte o T que é para escrever né aqui pessoal eu deixei em 200 tá vendo? deixei nesse nome aqui mesmo vou selecionar aqui ó, vou botar nome fogo mesmo opa, peraí, não sei se eu vou botar branco aqui fogo aí ok tá vendo? vou arrastar para cá aí você vem aqui pessoal ó, new, eia e vai juntar essas camadas aqui tá vendo? dá um clique, aí juntou tá vendo? as duas tudo bem pessoal, aí vem aqui agora imagem antes de últimos não é não é de imagem rotação aqui ó, 90 cw vai ficar assim tá vendo? aí você vem aqui agora no filter estilize wind tá vendo? que vai ficar nesse aspecto aqui ó você deixa aqui no wind nessa segunda seleção aqui ó from the left dá um ok aí no seu teclado você clica mais duas vezes ctrl f ctrl f mais uma vez aí tá vendo? ficou assim vem aqui em mesmo de novo imagem rotação cc d'água vai ficar assim tá vendo? aí pessoal muito bem agora você vem aqui em filter novamente blue gracias gracias blue eu vou deixar aqui aqui mesmo 1,8 você pode deixar de 1 até 3 pessoal pra dar um foco mais na imagem ok aí vem aqui agora em rule saturations que pode ser no seu teclado ctrl u aí você clica essa seleção aqui colorize aí já ficou mudou de cor tá vendo? aí no rule você deixa 20 20 e aqui embaixo no saturation deixa 100 aí tá vendo? e no lightness deixa 0 mesmo aí você vem aqui agora para duplicar aqui as camadas né? então você vem em layer flat image duplicou tá vendo? aí vem filter e cliff deixa eu dar um zoom nela aqui né? aí você vem aqui ó for wide wave 2 tá vendo? aqui pessoal você deixa também o que você quiser ó não muito grande porque pode fazer alguma coisa tá vendo? dava errado deixar bem grande pra você ver tá vendo? vai puxar tudo de uma vez consertar eu vou deixar em base de 30 por aí 40 né? aí vou começar a puxar aqui agora tá vendo pessoal? tá vendo? como foi aí tão perfeito né? só pra vocês verem como faz aí vocês vai criando sua imaginação e vai fazendo aí deixa eu fazer no walk agora é difícil caso você errar pessoal você no seu teclado ctrl z ele conserta tá vendo? ctrl z ele vai consertar tá vendo? vou botar como tava antes vou botar como tava antes vou botar como tava antes aqui bem rapidinho pra vocês então perfeito não só vocês tem a ideia de como é tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? é pessoal aí pontinho não fez tão legal né? só pra vocês terem ideia de como é em casa você faz melhor aí com calma né? aí se você quiser colocar em cima em uma foto sua você coloca pontinho é isso aí pessoal espero que tenha aprendido até a próxima tchau 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 tchau